No último sábado, dois indivíduos foram mortos durante tentativa de assalto a uma loja em Santo André. Na tarde do último sábado, dia 14, dois indivíduos foram mortos e outros dois foram detidos enquanto realizavam o assalto a uma loja das Casas Bahia, na Avenida Dom Pedro I, Vila Luzita, em Santo André. Segundo informações da Polícia Militar, quatro criminosos, três homens e uma mulher, foram à loja com a intenção de roubar telefones celulares. A ação começou por volta das 17 horas, quando os assaltantes chegaram ao estabelecimento. Dois deles fizeram funcionários e clientes reféns no estoque. Outros dois foram surpreendidos pela polícia dentro da loja e iniciaram a troca de tiros, o que levou à morte da dupla. Nenhum policial ficou ferido. Logo em seguida, a equipe da Polícia Militar iniciou negociação com os outros dois criminosos, uma mulher e um homem, para a libertação dos reféns e obtiveram sucesso na ação. O estabelecimento não informou o número de vítimas entre funcionários e clientes. O caso está sendo investigado no quarto DP de Santo André.